Olá, meninas, rapazes, Senhor Jesus, a todas vocês. Bem-vindas ao lote 115 com 30 peças, saindo somente a R$ 7,00 cada. Vamos começar, então? Se vocês gostarem desse vídeo, deixem o like e se se interessarem pelo lote, me chamem nesse número de WhatsApp que eu deixo aqui na capa para vocês, tá? A primeira pecinha aqui, então, que eu vou mostrar para vocês, é essa saia arrumadinha aqui, tá, gente? No G, ó, ela é assim. E aqui atrás ela é assim, ela é forrada e tem zíper, tá? No tecido estilo crepe, é o tecido arrumadinho que eu falo para vocês, tá? Temos aqui uma camisa, nada mais, nada menos, que olha só, da Animale, tá, gente? Ela é naquele estilo de algodão e aí aqui é a frente dela e atrás é assim, ó. É uma peça que está muito bonita, deixa eu chegar pertinho assim para vocês verem, olha. Maravilhosa, é uma camisa linda. A próxima peça é essa blusinha aqui da marca, olha, Regina Salomão, tamanho 42. Então, ela é assim, ó, tem esses detalhezinhos e aqui tem esse acabamento. É uma peça muito linda, num tecido muito agradável, tá, gente? É um tecido de algodão, olha só. É uma peça muito linda. Ó, a blusa que está muito pretinha. Aí eu tenho essa outra blusa aqui, que é um blusão, olha só. Deixa eu fazer assim para vocês verem, ó, o tipo de tecido que é, tá? Aí aqui ela é assim. E aqui ela é assim, ela tem esse caimento, tá, meninas? No corpo, gente, provavelmente vai ficar diferente, né? Olha, é uma peça bem grande, tá? Aí eu tenho aqui essa camisa no poá. Ela é, o fundo dela é tipo um cinzinha, tá? Então, com um cinza mais escuro, o poá é mais escuro, é assim, ó. No tamanho G, é uma camisa que está assim, gente, uma fofura, no tecido arrumadinho e tem todos os botões. E eu vou fazer o possível, meninas, para gravar esse vídeo rápido, porque o meu dia hoje, gente, graças a Deus, está cheio. Tenho aqui também essa batinha, que é uma batinha barra vestido, né, gente? Eu acho que está mais para vestido assim, olha, no tecido arrumadinho, todo colorido. Olha só para vocês verem. Aí tem a manguinha assim, olha, mais solta, olha aqui para vocês verem. E aqui tem esse detalhe, ó. Esse detalhe com vidrilho, lantejola, coisinhas desse tipo. Esse aqui tem essa cordinha aqui, tá, para ajustar. Essa peça provavelmente vai vestir M, tá? Tem até aqui a etiquetinha de M. É uma peça que está bem diferente. Gente, eu tenho esse vestidinho aqui, olha. Deixa eu ver aqui que tamanho que é, G. Aqui na frente, olha, meninas. Deixa eu fazer assim, ó. Para mostrar para vocês. Olha só, essa aqui é a parte de trás, tá, gente? Ó. Essa é a parte de trás. E aqui é a parte da frente. É o vestidinho assim, olha, no tecido. E ele é forradinho. Bem fresquinho, tá, meninas? Eu tenho aqui esse short. Tá? Ele tá... Como que eu posso dizer? Ele é um preto mais estonado, tá? Ele não é preto pretinho, tá, gente? Ó, ele é assim. Tem esses botões maravilhosos. E é um short saia. Do tamanho G. Aqui assim, ó. Tá vendo a saia? Porém, ele tem o shortinho por dentro, tá? Que é o short saia. Ele é da marca Depósito. Aqui para vocês verem. É um tecido bem grossinho. É uma peça que vai ficar assim, gente. Muito charmosa, né? Nessa risca de giz que deixa a peça assim bem elegante. Aqui a próxima peça é esse vestido. Ele é um vestido mais curto. E vai vestir um M, tá, meninas? Ele tem a fitinha para ajustar a cintura. E essa aqui é a estampinha dele, olha. Olha só que charme. E ele é um amarelinho, tá, gente? Amarelo bem clarinho. É um vestido que está assim uma fofura. Eu tenho essa camisa no estilo borro. As cores que eu sou apaixonada. Eu amo. Olha que eu tô sempre aparecendo, né, meninas? Que essas cores. É um vestido, tá, gente? É um vestido maior, mas pode ser usado também como bata. Olha só para vocês verem. É uma peça que está assim maravilhosamente bonita. Olha só no tecido arrumadinho. Não tem fogo. Mas é uma peça que está linda. Numa estampa maravilhosa. Essa daqui é uma blusinha de malha. Olha. Vou virar assim para vocês verem na cor goiaba ou rosinha. Assim, ó. É uma blusinha mais básica, tá, gente? Fresquinha. Aqui eu tenho uma camisa no P&B. É uma camisa da marca Acácia. E ela é transparente, assim, ó. Tamanho G. Aqui o P&B. Uma gracinha, né, meninas? Essa aqui está uma fofura também. Essa blusa. Linda, linda. Com esses detalhes assim, olha. Em crochê. Olha esse acabamento em crochê, gente. Essa veste um G também. Aí aqui ela é assim, ó. É uma peça que está assim muito bonita. O crochê está muito conservado, tá? É uma peça bem linda. Eu tenho essa blusa. É uma blusa que vai vestir aí um G ou GG. Essa é um CGC, tá, meninas? Olha que chique, gente, dessa blusa. Eu acho que daria para usar no estilo mais esportivo, sabe? Com tênis, uma coisa assim. Deixa eu mostrar para vocês aqui os detalhes. Olha, dessa peça. É uma peça muito bonita, gente. Ó. Para colocar com uma calça, uma coisa assim. É um estilo que dá para você usar. Ó, a cortinha dela está aqui por dentro. Nossa, é uma peça muito bonita, olha. Um tecido... Um tecido mais arrumadinho, ó. É uma peça linda, gente. Que com certeza não é barato, tá? Linda, linda. Olha, eu tenho aqui essa calça branca. Essa calça deve vestir aí uns 55, tá? É uma calça bem grande. Deixa eu só testar aqui o zíper dela. Olha só, aqui atrás ela é assim. E na frente ela é assim. Ela deve vestir quase uns 60, viu, gente? Ó. É uma calça jeans. Bem grande. Ó. Para vocês que procuram peças maiores. Esse aqui é a oportunidade. E eu tenho uma outra jeans também. Que vai estar no outro lote. Olha essa aqui que é arrumadinha. Dessa blusinha. Ela é assim, ó. Com esse detalhe floral. A manga dela é toda em renda. Olha para vocês verem. Essa aqui é a parte de trás. É uma peça que está muito bonita. Vocês vão me ver olhando, gente, aqui para cá, ó. Fora da câmera. Porque eu gosto de estar vendo como que a peça fica, tá? Como que a peça sai aí na câmera. Aí eu tenho essa aqui. Essa camisetinha de malha, ó. Que está conservadíssima. Tá? Assim, ó. Uma gracinha que vai vestir um GGG. Eu tenho essa daqui que está linda, linda. Que vai vestir um M bem grande. Assim, ó. No tecido. E aqui ela é assim. Olha que bonita que está essa peça. Tá? Tem todos os botões. Eu tenho essa outra aqui no P&B. Que está linda. Essa é a da marca Cortelli, gente. No tamanho G. Cortelli. Vocês sabem que é uma marca bem mais carinha, né? Então, ela é assim. Ó. No P&B também. Fica um charme, né, meninas? Linda, linda. Eu tenho essa camisa. Gente, essa aqui está falando que é P. Mas ela veste um M tranquilamente, tá? Olha só. É uma camisa bem diferente. Olha aqui para vocês verem. Olha que linda que ela é. E aqui ela é assim, ó. Olha aqui a mãozinha dela. Ela é transparente. Transparência sempre bomba nessa época. Na verdade, é atemporal também, né? Mas transparência agora está bombando. Esse aqui é um M, tá, meninas? É um vestidinho assim, olha. Tomara que caia. Nós estamos vendo muito as meninas usando esse roupinha sem alça. Assim, ó. E esse que é um longo, no Animal Print. E ele é forrado, tá, gente? Ó. Sem alça. Mas vocês sabem que tem como colocar a alça, né? Pode improvisar uma alcinha para deixar a peça bem linda. Essa aqui é uma blusinha básica na malha. Então, ela é assim. Aí, aqui, ela está assim, tá, meninas? Olha. Ela é meio asa, né, gente? Deixa eu fazer assim para vocês verem, ó. Que ela tem esse estilo asa. Assim, ó. Tá? A próxima peça é essa blusinha na renda. Gente, eu estou amando. Você acredita que eu coloquei a mesa aqui assim, ó. Aí, para eu mostrar as pecinhas, só falta o mesmo cabide. No mais, eu estou gostando. Você acreditam para eu arrumar a pecinha assim para mostrar para vocês? Essa aqui no G, ó. Ela é assim. E é toda na rendinha transparente, tá, meninas? Olha. Está uma gracinha no off. Eu tenho essa outra aqui na cor azul. de alcinha. Ó. Assim. Olha que gracinha, meninas. Essa deve vestir um M. Um M bem grande, tá, gente? Deixa eu ver que eu achei que ia ter etiqueta. Tem. G. Está falando que é tamanho G. Mas, se for G, é uma forma pequena, tá? Que eu achei ela mais para um M. No tecido arrumadinho. É o que eu falo para vocês, né? Esses tamanhos enganam muito a gente, ó. Está bem arrumadinho. Ela está com a manchinha de sujeira. Aqui, ó. Tá vendo? Eu já falei em vários vídeos que eu não lavo as peças, tá? Tenho essa aqui da Shein. Essa é um M grande, quase G. Assim, ó. Olha só que gracinha. No tecido arrumadinho, tá, gente? Está uma fofura também. Tenho essa outra aqui, que é da Shein também. Não, essa aqui é da Hering. É uma camisetinha de malha, uma t-shirt. Olha só. Nessa estampa, essa veste um GG. Assim, olha. Tá? Tenho essa outra aqui. Basiquinha também. Olha. Na malha. Bem grandinha, né, gente? Tenho essa camisa rosa, que está uma fofura. Essa deve vestir um GG também. Nossa, é uma camisa rosa linda, gente. Que maravilhosa. Olha só. Ela tem esse bordado aqui. E tem esse bordado aqui. Só está sujinha, tá? Ó. Está aqui assim, ó. Bordadinho. E aí, ela tem esses pontinhos assim, que eu acredito que é de ficar amarelos, né, gente? Olha. De ficar parada, tá? Pontinhos amarelos. Aqui já é o bordado, olha. É uma camisa rosa. Está no rosa lindo. E ela vai mexer aí entre um G e um GG. Eu tenho aqui essa outra camisa, linda, linda. Olha para vocês verem a estampa, gente. Olha que fofura. E essa é no tecido. E eu vou mostrar ela assim para vocês verem, ó. Tá? E aqui assim, ó. É uma pecinha linda. Aqui com os botões. E aqui vai vestir aí um G, tá? E eu tenho aqui a próxima peça, que é essa arrumadinha, gente. Está uma delicadeza. Essa é no tamanho M, mas é um M bem grande, tá, meninas? Olha só que gracinha dessa peça. Olha que linda. Não tem sido arrumadinho. Assim, ó. Ela tem esse acabamento aqui, ó, gente. Coisinhas assim, ó. Parece simples, mas que faz toda a diferença na peça. Olha. Tem aqui o botãozinho. E é isso. Esse aqui, então, foi o lote 115 que eu falei para vocês. Acho que sim, né? Se não for, eu dou uma arrumadinha na capa e no título do vídeo para vocês. Se vocês gostarem, entrem em contato comigo para eu estar simulando o frete para vocês, tá? Então, super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.